Mais uma morte foi registrada na cidade de Conselheiro Pena, viu? Um homem de 29 anos foi morto com uma barra de ferro na porta do cemitério do distrito de Ferrujinha, zona rural de Conselheiro Pena. Gente do céu! O que é isso? Dois suspeitos foram identificados, né? Mas ainda estão fragitos. Alessandro Garcia tá de volta aqui pra falar desse crime. É, Alessandro, foi no distrito de Ferrujinha? Exatamente, Nico. Distrito de Ferrujinha, distrito que pertence a Conselheiro Pena. E essa barra de ferro, conforme as investigações, que teria sido utilizada para matar o Elton Robach, de 29 anos, teria sido retirada de uma peça religiosa que estava dentro do cemitério. O Elton Robach foi morto em frente a esse cemitério, conforme a gente vê aí nas imagens. E quando os policiais chegaram, a vítima já estava morta, ela tinha vários cortes na cabeça e o objeto, a barra de ferro, estava bem ao lado do corpo. Conforme o boletim de ocorrências, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e havia saído da penitenciária da PACA, aqui em Governador Valadares, há algumas semanas. O envolvimento com o tráfico de drogas é apontado pela polícia como o principal motivo desse homicídio que aconteceu aí na cidade de Ferrujinha. E conforme as investigações, alguns suspeitos já foram identificados, mas ninguém ainda foi preso. O Elton, com esse envolvimento no tráfico de drogas, conforme a polícia, ele estaria atrapalhando outros traficantes ali da região e por isso ele teria sido assassinado. São essas as informações iniciais que a polícia disponibilizou. Nico, é com você. É, mas uma vez que já identificaram de quem se trata, né, Alessandra? Mais cedo ou mais tarde já vão trazer aí para responder ao inquérito e depois ao processo naturalmente, né? Que coisa, no distrito de Ferrujinha. Lugar até um dia desse, bem pacato, né? É, meu Deus. Obrigado, Alessandra.